E aí caras, aqui é o Yerak, mais uma vez aqui com os mods de Scaring toda semana trazendo aí um mod Eu provavelmente vou aumentar essa quantidade inclusive pra dois aí por semana, se bobear até mais Dependendo se for dia que não ia ter vídeo nenhum, às vezes eu trago um mod extra e tal Porque mano, vocês estão sugerindo coisa pra caramba e como só sai um por semana O pessoal fica reclamando que tá demorando muito pra aparecer esse, aquele, não sei o que Então eu vou começar a trazer dois ou mais por semana porque vai ser o jeito aí Como tem mods basicamente infinitos, é um tipo de coisa que enfim, não vai acabar rápido né Então tem que aumentar a produtividade aí, senão não vai cumprir a tabela aí Mas enfim, tamo aqui pra apresentar mods de novo, mods bizarros, interessantes, úteis Coisas que vão mudar o teu gameplay pro bem ou pro mal E hoje em especifico, cara, vocês já estão vendo aí na capa do vídeo obviamente Olha o cantinho ali que bonitinho É... sim, Dave e o Dragão Pois é, cara, só pelo nome já me pega esse tipo de mod Claro, eu não instalei ele por causa do nome, mas enfim É porque ter um dragão andando contigo, mesmo que seja um mini dragão Poderíamos chamar de um dragonete? Não sei Mas só de ter um mini dragão andando contigo já seria algo foda já É... ele anda meio esquisito hein É... meio é... meio é elogio Mas enfim É... só de ter um mini dragão já é legal Agora chamar ele de Dave é melhor ainda né Você tem lá o que? Odaveen Partunax Alduin E aí você tem Dave, o Dragão Falante Pois é... é... eu ainda não interagi com ele tá? Eu só viajei aqui pra Whiteron Segundo a descrição do mod, você pode... se eu não me engano ele aparece sempre que você der fast travel pra fora de uma das cidades principais Ou se você esperar fora da cidade né Caso você já tenha janela e tal, só saiu Enfim, ele vai aparecer na entrada de alguma das cidades aí É... eu só me... fiz um fast travel pra cá e ele já tava aqui já Então vamos falar com o Dave Essa coisinha bonitinha Que a princípio... é... foram um pouquinho preguiçosos no design né Só colocaram um dragão comum Podia colocar alguma coisinha diferente nele Podia ser de uma cor diferente, sei lá Mas tudo bem Eu posso te ajudar... Saudações... eu acho que ele já tá como o meu companion Mesmo não tendo conversado com ele Se bem que segundo o mod É... saudações arquimago que ele tá mandando ali Eu tô achando que bugou de leve o jogo aí Porque... ele tá me seguindo Nossa que coisa esquisita Ele tá me seguindo Mas... porém entretanto Todavia É... ele deveria Ter alguns comandos É... eu deveria recrutar ele como qualquer outro companion E... além disso É... deveria ter diálogos normais Como qualquer companion mesmo Pode carregar meus itens Espera aqui Faça algo por mim Aqueles diálogos genéricos, saca? Eu não sei porquê Deveria ter essa listinha basicamente, entendeu? Quase igual Não sei porquê não tá funcionando Deixa eu viajar pra outra cidade Vai que ele desbuga, né? Deixa eu ir pra... Fora de Solitude Não, Solitude é muito grande o caminho lá Deixa eu ir pra fora de Windhelm É provável que... Ele fique ali perto da carroça E esse é um lugar que spawna dragão, inclusive Então tem uma boa chance da gente encontrar o papai Cara, eu spawrei em cima da coisa Muito bom Cara, eu não sei porquê Mas não tá pegando ele como companion exatamente, vai Pô, eu esperava que o mod ia funcionar perfeitinho Eu vou ter que sair do jogo Eu vou desinstalar e instalar o mod de novo Talvez foi algum bug aí na coisa Eu vou ter que resetar pra ver se funciona, vai Cara, saí do jogo Desinstalei o mod Instalei de novo E... Tamo aqui com o Dave Ah... Colé Tá bugado O bizarro é que ele tá falando Saudações arquimago o tempo todo Não sei porquê exatamente Tá detectando como se ele fosse um aluno do colégio de Winterhold? Não é possível Eu peguei o save mais antigo Nossa! Caralho! Eu peguei o save mais antigo que eu tinha aqui Porque eu falei Ah, vai que eu não sou arquimago, né? Mas pela minha roupa já deu pra ver que eu sou É a opção mais antiga que eu tenho É... Tá Vemos aqui que a luta dele não é a coisa mais linda de se ver, né? Ele... Dá umas balançadas bizarras aí Sim, ele tem fire breath Ele tem bafo de fogo É... Supostamente dá umas mordidas também Cara, eu vou ter que dar um... Vou iniciar um novo jogo aqui Que eu não seja arquimago Não sei se isso daí bugou alguma coisa aí com ele Só tentar uma coisa Não vai funcionar Porque nunca é tão fácil assim Mas e se eu tirar Qualquer item que eu tenho aqui de arquimago Né? Não, não muda nada Ele continua me chamando de arquimago Porque o meu título Eu imaginei que não ia mudar Mas vai aqui, né? Eu vou dar um play Um novo jogo aqui Vai demorar Que saco Mas quando eu sair do tutorial Eu vou pra... Vou vir aqui de novo Eu espero que essa praga esteja aqui Esteja funcional, vai Caramba, caras Rapidão Eu... Eu... Eu tô aqui fazendo um tutorial Pra tentar chegar nessa praga direitinho E... Do nada ele spawna aqui dentro Logo depois de escolher o caminho Eu só tô esperando ele libertar minhas mãos aqui Eu vou dar um fast travel pra uma cidade Eu tô vendo que não é muito funcional Esse bicho Deslizando por aí Agora corta minhas cordas aí Que eu vou viajar Caras, cheguei aqui Agora eu não sou arquimago Se essa praga falar Saudações arquimago Eu desisto É... Mas enfim Eu cheguei aqui Só pra detalhe aqui Tá na... Na página do mod Fala que basta você esperar Fora da cidade Eu esperei aqui Não funcionou não, viu? É... Eu tive que dar um fast travel Pra... Carroça aqui mesmo Porque foi o único jeito Que ele apareceu Só de esperar Ele não apareceu não Ah, cara Ele bugou, mano Ele bugou comigo E não tá me seguindo Não tá tendo diálogo na real Pra começo de história É... Como isso aí Provavelmente é uma coisa Do meu jogo Muitas vezes acontece isso Às vezes com o próprio jogo base Às vezes com algum mod Ou outro e tal É... Por exemplo Vários mods de casa Que eu tô colocando aí Às vezes tem a grama É... No alto, no ar, né? Ao invés de tá coladinha no chão Tipo essas aqui Iam tá flutuando Aqui ao invés de tá no chão Sacou? É... Vários mods de casa Que eu tô colocando Acontece isso Tem gente que fala Que... Ah, eu instalei aqui no meu Não acontece nada disso não Ficou normal Então Pressupondo já Que essa praguinha Vai funcionar direito Pra vocês E já fica aqui O detalhe De que pode não funcionar Já que vocês estão vendo o vídeo, né? É... Eu vou trazer uns bandidos aqui Pra ele lutar fodamente com eles Já que ele não vai me seguir Pra outro canto Eu vou spawnar bandido aqui Então pelo menos Uma pena, velho Eu queria levar ele pra alguns lugares Se bem Que eu acho que talvez Eu consiga fazer isso Peraí, 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 peraí É... Se eu pegar aqui O código dele E... Deixa eu me afastar Só pra... Acho que ele só me segue Até perto da carroça Mais ou menos Me afastar Até aqui na frente É... Tá Tá levemente longe ali E... Mandar um move to player E... Shazam! Ah! Então talvez o jogo esteja querendo me avacalhar aí Mas não tem problema Eu vou levar ele comigo Deixa eu carregar um save antigo do Shablau então Porque pelo menos eu já tenho lugares pra fazer fast travel Aqui eu não vou ter nada ainda Então... Vou carregar uma coisa aqui Já que eu já tô com o código dele ativado Eu acho que vai ser melhor Vamos lá Vai aqui É... Costumam ter... Uns... Aê! Dave! Meu companheiro inseparável Se você não vem por bem A gente te traz por mal Aqui tem uns bandidos Vem bandidos Nossa! Caralho O bicho ele sai voando a jato Estilo foguete Tipo a Lidia tá atrapalhando Eu tenho que me livrar dela Antes de ir pro próximo lugar Tá Percebemos que ele não passa por portas Pelo jeito né É... Eu vou pro outro canto aqui Porque aqui não deu muito certo Preparem-se Siga os meus bons Nossa Já trouxe um tronete de gelo ali O objetivo aqui é observar Dave somente Então Que que o cara me traz um tronete de gelo Pra enfrentar o dragão Ó Isso foi uma mordidinha do Dave Pelo jeito hein Cara Eu preciso me livrar da Lidia A Lidia tá atrapalhando muito aqui Ô Não Vai pro Dave Vai pra cima do Dave Nossa Shoutzão de fogo Eu vou ter que mandar um TGM aqui Só pra eu não morrer Esse bicho não devia tá vindo pra cima de mim Será que ele não considera o Dave como um inimigo? Isso acontece com alguns companions por aí Ó Foram meio que pra cima Ele deu um... Ele fez um brulhinho de dragão apanhando hein Não Tão atacando ele Então a prioridade era eu Mas ele é atacável sim Ai ai Tá Como ele tá parado Ele não morre tá Ele é imortal Eu tô supondo que acabou o HP dele E resolveram focar só em mim Ai Tem que esperar ele voltar né O bichinho não aguenta muita coisa Ih a Lidia lá em... A Lidia é... Osso duro hein Caramba Arremessei ela lá embaixo Ela já tá de pé de novo Cara eu tô achando que ele morreu Eu tô achando que ele morreu Eu matei o Dave mano Não 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 Tá batendo nele lá Pera aí Eu vou ter que... É... Pra parar de me preocupar Com levar esses danos aí Vou ter que fazer isso aqui Senão não vai funfar não Cara O Dave tá caído Mas Tá vivo Tá bom né Que jeito é esse De ficar caído Eu olhei lá de cima Eu me desesperei Eu achei por um momento Que eu tinha realmente morrido Deixa eu me livrar Desses aqui Senão eles vão ficar me enchendo o saco Só cai lá pra baixo Vem Para de molar Dave Fica comigo Dave Você não pode se entregar Tá Eu tô vendo que esse modinho Infelizmente não é muito funcional Devem ter outros de dragões aí Que são melhores Mas é isso A gente vai testando né Pô Tem hora que eu acho uns bons Tipo o Dova Bear Tem hora que eu acho uns Meio zoados Tipo o Dave Porque não funciona direito né mano É... Ele não se levanta de jeito nenhum Eu tenho Healing Hands Eu acho que não hein Não Restoration Não tenho Também não sei nem se ia funcionar Porque tempo pra ele regenerar Ele já teve já Ó O bicho morreu mesmo O jogo não tá contando Mas morreu Tá parecendo falar aqui Mas né Não mexe mais Tá paralisado Não levanta Foi pro saco Matamos o Dave Infelizmente Não deu tão certo não Caraca Fiz Fast Travel aqui E essa porcaria já veio Ah Funcionou Eu só precisava trazer ele até o pico dos dragões Meu Deus Esse bicho tá muito esquisito Eu já tinha desistido do Dave Eu só ia terminar o vídeo aqui agora Fazendo um negocinho Ahn... Deixa eu ver o que você tem Aqui você vai Aqui você vai O criador do mod provavelmente fez a dublagem E aí né Naquele nível Você tem algum amigo que pode querer se juntar a gente? Um dos meus amigos é o Sam o Skiver Você já conheceu ele antes? Na página do criador do mod tem isso É outro mod dele também Sam o Skiver falante também Acho que é isso Tem uma dica aqui Não mate as galinhas Eu vou ficar aqui É claro amigo Que merda Vambora meu filho Me segue Eu não sei porque bugou tanto no meu Olha que bonito isso gente Sabe o que está parecendo? Aquele dragão chinês Que entra um monte de gente E sai andando com ele pela cidade Está parecendo um dragão chinês Mais zoado ainda Mas parece porque anda andando Tá ligado? Fica igualzinho Caralho Eu vim aqui Dave Para apresentar o seu pai Esse é o seu pai Eu ia terminar o vídeo aqui Mas agora ele está me seguindo Eu nem sei o que eu faço mais Eu só dei um load do nada Vai aí Pode te ajudar Que mago Caralho Esse mod é muito bugado Não é pouco não Eu achei que ele era 100% para valer Daorinha Mas não é Não é bem por aí não Eu te trouxe aqui para apresentar O seu pai Partunax Deixa eu ir para mais um lugar Então Vou até para o mesmo lugar Agora que eu sei Que ele está meu companion Sei lá porque Agora resolveu funcionar Vamos ver se ele vai Transportar direto comigo Ai Já veio comigo Agora sim A Lydia está aí de novo Atrapalhando Deixa a Lydia Porque ela serve de extração O Dave não vai morrer Tão fácil Cara Ele causa um daninho Interessante Viu Olha a mordidona dele Vai Dave Olha o míssel teleguiado Fire Breath Não causou nada de dano O bafo de fogo Mas vamos ver a mordidinha Agora Aí Esse Force Horn É nível alto também Pelo jeito Não é Coxola não Causou um certo daninho O Fire Breath Nem tanto Cadê o Dave? Opa Passou por mim Passou Já meteu um Ih Encrencou com a Lydia Puta que pariu Uma coisa Só para informação Ah Se fodeu agora Ela tem espada de congelar Toda vez que você chega perto dela Você vai Ser arremessado assim Mas uma coisa aí De curiosidade O Dave não conta Como um companion pet Tá Você pode ter outro companion Além dele Dave Fala comigo Dave Você não pode morrer de novo Morreu no meio da lenha Aqui da ponte Tá camuflado Bicho Fala comigo Dave Dave Não Caras Com isso aqui Eu encerro o vídeo Deixem sugestões Esse mod foi decepcionante Não funcionou do jeito que eu queria Mas de novo A gente conta com a sorte Às vezes Tem o Dovabear Sendo um companion perfeito E tem o Dave Sendo um merda Mas enfim Deixem sugestões Vou começar a trazer mais mods Toda semana Porque assim A gente vai cobrindo Mais opções Para o jogo Enfim Era só isso Nesse vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau